Galera, galera, hoje eu vou fazer um vídeo que, assim, eu tô com um pouco de medo, eu tô um pouco receoso de fazer esse vídeo. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo, eu acho que vocês merecem saber. Recentemente eu tenho escutado durante a noite alguns barulhos, assim, um pouco estranhos. Sim, eu tenho escutado alguns barulhos estranhos, pelo que eu percebi, os barulhos tão vindo lá do porão. Só que eu não tive coragem de ir lá ainda durante a noite quando eu escuto, porque é de noite, né, gente? Quem tem coragem de ir no porão durante a noite? Mas o que eu pensei? Eu vou esperar o dia amanhecer e aí eu pego a câmera e vou lá com a galera, procuro algum tipo de radar de fantasma, algum tipo de detector de fantasma, gravando tudo pra registrar tudo e tento ver se tem alguma coisa estranha acontecendo no meu porão. Enfim, galera, basicamente eu encontrei um radar que eu coloquei no meu celular e ele diz que detecta fantasmas, detecta qualquer tipo de, sei lá, espíritos, não sei, qualquer tipo de coisa que o nosso olho humano não consegue enxergar. E ele, por meio da câmera, consegue enxergar tudo isso. Assim, eu tô com um pouco de medo de ir lá do porão com isso, mas eu acho que eu tenho que ir, até mesmo pra descobrir por que faz tanto barulho lá embaixo durante a madrugada. Enfim, galera, deixa o like aí pra me ajudar. Se você quiser que eu traga mais coisas aqui, quando eu ficar com medo de alguma coisa, eu grave pra vocês, pra gente tentar decifrar o enigma. Deixa bastante like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e eu trago vídeo todos os dias aqui pra vocês, fechou? Se você perdeu algum, é só entrar aí no canal e fazer uma maratona Brené Mariano pra assistir todos, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, galera. Vocês tão vendo aqui, ó, que ele tem esse efeito de câmera muito interessante, entendeu? Aqui no quarto não tem nada, né? Pelo menos agora. Eu vou com essa câmera lá no porão e a gente vai ver se a gente acha alguma coisa. Tomara que não. Tomara que seja o barulho, sei lá, de algum animalzinho que entrou lá no porão e acabou fazendo algum barulho. A gente vai lá ver isso agora. É, galera, deixa bastante like já de uma vez, porque o que eu vou fazer é uma coisa que eu tô um pouco receoso. Beleza, galera. Cheguei no porão. Olha só, pra quem viu o vídeo que eu vim com a minha namorada aqui já, esse é o porão da minha casa. Eu tô um pouco receoso de entrar nele, viu? Essa escada, sei lá, ela faz um barulho esquisito e é um pouco escuro lá embaixo, mesmo durante o dia. Por mais que entre luz do sol lá embaixo, não tem tanta luz do sol. Mas beleza. Deixa eu pegar aqui o detector de fantasmas já de uma vez, já ficar com ele na mão. E agora chegou a hora, galera. Vamos no porão com o nosso detector de fantasmas. Já estamos no porão. É, pelo visto, eu não tô encontrando nada aqui. Olha isso, galera. O tanto de coisa que tem aqui no porão. Eu já tô com aqui. Se aparecer alguma coisa, eu vou ver. Eu não posso gritar também, não. Tô mandando. Será que tem que chegar mais perto pra ele detectar alguma coisa? Tem um buraco aqui também, ó. Que buraco é esse? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, acho que não é nada. Pelo visto, ele consegue enxergar melhor também no escuro. Vamos continuar andando. Pera, eu acho que ele detectou alguma coisa. Ai, meu Deus. Detectou alguma coisa. Aonde? Ai, tem alguma coisa, tipo, andando. Aonde que tá? Meu Deus, pera. Calma. Tá vendo no radar que tem uma bolinha? Eu não sei o que é essa bolinha. Sumiu. Sumiu, galera. Sumiu a bolinha. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu não devia ter vindo aqui, galera. Tem alguma coisa aqui? Alguém? Ai, galera. Aqui já começa a ter muita luz. Mas provavelmente os barulhos devem vir de uma dessas portas. Será? Que portas são essas? Olha o que que tá escrito nessa porta, galera. Olha isso. Doce lar. Meu Deus. Tá, calma. Vamos continuar aqui monitorando. Vamos continuar tentando achar. Ó, a bolinha voltou. Ai, meu Deus. Tá andando. A bolinha tá se movimentando, galera. É muito rápido. Quem tá aí? Ai, eu não gosto nada disso, galera. Quem tá aí? Eu tô com o detector de fantasmas aqui. Não adianta se esconder. Ele detectou um ponto aqui no radar, mas eu não consegui enxergar. Não sei se tava na mesma frequência. Calma, será que tem alguma coisa nesse monte de entulho? Vamos detectar, sei lá, às vezes alguma coisa aqui dentro. Não, pior que não. Ai, galera. É uma coisa um pouco, assim, difícil de explicar a sensação que eu tô sentindo agora. Tá, vamos entrar aqui. Nossa, aqui tá bem escuro. Bem escuro. Aqui eu acho que é o lugar mais escuro de todos. Ai, galera. Eu não faço ideia do que que a gente pode encontrar aqui. Tá, galera. Eu acho que esse detector não conseguiu detectar nada aqui no porão. Por sorte, eu tenho outro detector. E eu vou abrir ele aqui agora. Vamos ver se ele, pelo menos, tem alguma frequência diferente. E consegue enxergar coisas que aquele detector não consegue. Olha só. Peraí. Essa seta tá mandando ir pro lado. O que que tem do lado? Galera. Galera. Tirei foto. Communication detected. Isso significa comunicação detectada. Oi. Eu tô te vendo. O que que é isso, galera? Idade 22? Meu Deus, tem 22 anos. Galera, eu tô extremamente arrepiado. Pelo visto, tá aqui. Quem tá aí? Fala agora. Fala agora. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, galera. Tá detectado. Tá sumindo. Tá sumindo. Sumiu. Sumiu, galera. Ele sumiu. Eu não tô entendendo. Sumiu. E ele sumiu devagar. Cês viram ele sumindo? Agora, tirei foto de novo, mas não apareceu nada. Tá, calma. Esse radar aqui, pelo visto, ele detecta mais facilmente. Galera, tá aparecendo aqui atrás. Tá aparecendo atrás de mim. Eu tô tremendo. Meu Deus, eu tô tremendo, galera. Olha só. Eu só vim descobrir o que que tava acontecendo, tá? Só isso. Galera, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui mais, não. Olha isso, galera. Ele tá aqui. Vamos tentar chegar perto? Vamos tentar chegar perto. Não deve acontecer nada. Parece que ele tá ficando menor. Tá sumindo? Ele tá sumindo. Só porque eu tava chegando perto, ele sumiu, galera. Ele sumiu. Ele simplesmente desapareceu. Volta aqui. Volta aqui. Aqui dentro, ele consegue perceber mais coisas. Ele voltou. Ele voltou. Não. Eu vou embora. Eu vou embora daqui do porão. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não vou ficar aqui, não. Não vou ficar. Galera, é o seguinte. Eu não vou ficar mais lá no porão. Esse radar detectou alguma coisa que tava sumindo e aparecendo. Aparecendo atrás de mim toda hora. Assim, eu não sei se esse radar realmente detecta alguma coisa. Ou se, sei lá, tá brincando comigo. Mas eu vou parar por aqui. Eu tô ficando muito arrepiado. Deixa o like se você quiser que eu traga uma parte 2. Entrando no porão e, sei lá, passando a noite no porão. Exatamente. Eu posso vir com outra pessoa aqui embaixo e tentar passar a noite no porão. Eu acho que a gente pode descobrir algumas coisas bem, assim, bizarras. Enfim, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu vou subir. Sei lá. Eu vou contar pra alguém. Eu vou chamar a Natália. Eu vou ligar pra ela. Eu vou contar o que que tá acontecendo. E o vídeo vai ficando por aqui. Sei lá. Tamo junto. É nóis. Tchau.